A Polícia Belga lançou este sábado uma nova vaga de operações de busca. Um complexo de apartamentos na zona central de Bruxelas, no bairro de Eterbeck, sem no entanto ter feito detenções. Os edifícios foram evacuados e isolados pela polícia e especialistas forenses em busca de novas pistas que conduzam aos suspeitos dos atentados que estão ainda a ser procurados. Na sexta-feira foram detidas seis pessoas, entre as quais dois homens, tidos como atores-chave nos ataques de Paris e Bruxelas, Mohamed Abrini, forangido dos atentados de 13 de novembro, e Osama Krayem, conhecido como Naim Al-Hamed. A identidade do terceiro homem no ataque ao aeroporto de Zavaten, perto de Bruxelas, continua a alimentar especulação. Vários meios de comunicação alegam que Abrini seria o famoso homem do chapéu, encontrado ao lado de Ibrahim Lacraoui e Najim Lacraoui nas imagens do aeroporto. O seu ADN foi encontrado no apartamento de Eterbeck, que serviu de base para os ataques suicidas de Bruxelas. Dos homens detidos na sexta-feira, segundo a procuradoria, um deles responde ao nome de Hervé BM, preso com Krayem. O Ministério Público não deu detalhes sobre a identidade dos restantes detidos.